Você falou uma vez da história de um cara que lavava carros e ganhou muito dinheiro. Tem como você contar mais dessa história pra gente? Claro, faz parte do nosso time, né? O Guilherme, ele começou a jornada dele lavando carro. E depois ele começou a aprender o mercado financeiro, conheceu a Ato, entendeu que ele podia operar nosso dinheiro, se dedicou. E cara, o cara ganhava mais de 100 mil reais por mês, entendeu? E tipo assim, pegar em pouco tempo, né, isso sei lá, acho que no espaço de dois ou três anos, hoje ele é casado, tem filhos, mora em Sorocaba. Então mora muito bem, né, porque ele morava na periferia de São Paulo e daí, pô, de repente o cara tá morando numa cidade do interior, tendo qualidade de vida, podendo levar os filhos na escola. E desse caso, tem vários dentro da Atom, que é o mais gratificante, né, de pessoas que de fato mudaram totalmente a sua realidade. Tem um outro caso também que eu adoro, que é mais recente, né, o Guilherme já tá com a gente há alguns anos e já tá muito bem, obrigado financeiramente, né, já se tornou um milionário, né, tipo, num ano ele ganhou, no primeiro ano, acho que de 700 mil reais com a gente. É muita coisa, né, você imaginar que uma pessoa que há pouco tempo tava numa profissão que não é nem um pouquinho valorizada por ninguém, né, tipo assim, que ganha pouco. A gente não vai falar que alguém que lava carro ganha muito dinheiro, a não ser que ele tenha uma rede de lavar rápido, né. Mas assim, ele trabalhava num lugar, né, e a gente tem um caso, por exemplo, de um cara que é açougueiro, ele era açougueiro, ele fez uma live comigo e foi muito curioso, porque ele estava com um topete de gosto duvidoso e a galera estava mais preocupada em falar do topete dele do que de falar sobre, né, o assunto da live. E ele estava lá porque ele queria mostrar pras pessoas que se ele conseguiu, elas também conseguiam. E foi muito bacana, porque ele contou, ele falou assim, cara, eu ganhava mil e quinhentos reais, eu consegui fazer isso em um dia. Tipo assim, pô, isso é libertador. E aí que tá, as pessoas acham que a gente fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre dinheiro, a gente fala sobre vida. Porque quando você destrava, quando você consegue fazer dinheiro, você lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Porque dinheiro é um número, mas você lembra que você é capaz de estudar mais, você lembra que você é capaz de fazer um esporte novo, você lembra que você é capaz de empreender, você lembra que você é capaz. E esse é o ponto, é a gente lembrar do potencial que existe dentro das pessoas. Porque quando a gente começa a aceitar aquela realidade, seja uma pessoa ganhando pouco, lavando um carro, ou sendo um garçom, ou trabalhando no Uber, as pessoas não estão sendo bem remuneradas. Elas não estão explorando o potencial que elas estão, que elas têm. E elas não vieram desse mundo a passeio, você não veio pra pagar boleto. Então o que a gente bate muito na tecla, e o que eu gosto muito é essas histórias, de mostrar pras pessoas que elas têm que destravar isso. Que eu, assim, sou apaixonada por esporte, e é justamente o que esporte fez na minha vida. Pô, eu corri três maratonas, né? São 42 quilômetros. Quando você corre, primeiro que eu sempre pensei, quem que é o doido, o louco, que corre 42 quilômetros? Aí em algum momento você vira a doida que corre. Mas quando eu cruzei a linha de chegada, cara, foi muito engraçado. Porque assim, eu ia pra uma reunião, ninguém mais me deixa intimidada. Porque você lembra do potencial que você tem. Você lembra que se você conseguiu fazer isso, o que você não consegue fazer? E a mesma coisa é a bolsa. Eu acho que mais do que as pessoas se tornarem milionárias ou ganharem muito dinheiro, porque isso é muito relativo. Se você estiver morando em uma cidade de 3 mil habitantes, cara, você ganha 5 mil reais, você é muito bem de vida. Porque, pô, o custo de vida é mais barato. Agora, se você for ganhar 5 mil reais em São Paulo, puta, daí você não vive bem, não tem como. Se você for morar, por exemplo, num bairro bom em São Paulo, em bolsa de estaurante, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida. Só isso é o seu aluguel, ou pra mais, né, na verdade. Exatamente. Então, ou seja, tudo é relativo, mas depende do tipo de vida que você quer ter também. Sim.